Bom dia, bom dia! Tô vindo lá comprar carne Tô aí no churrascão na casa do Marcelo Vamos assistir a corrida do MotoGP lá Domingão, graças a Deus abriu o sol Olha o Willian com a moto elétrica Ei, Willian, viu? Os caras é tudo louco, velho Escapamento é louco, tio Tu acaba de falar outra célula, é louco O bagulho é muito barulho, velho É ali? Tira o carrinho aí, ó Oi, Willian O senhor engarrancha esse carrinho aí Pra não levar as coisas lá Engarrancha esse carrinho aí E nós leva essas coisas lá Põe aqui na rabeta, ó Não é a moto inicial, velho Ainda bem que nós não... Estralou muito ali perto dos homens ali, velho Não, mas tá vendo o corpo lá Não, não é a biseira de vocês aí É, mas... Mas não é no corpo lá, velho Ah, não, velho Não, é que... Pode... E aí, o que a gente vai comprar? E aí, o que é a fã dos caras? E aí, o que é a fã dos caras? E aí, o que é a fã dos caras? Viu? Você andando de boa? E aí, eu falei com os caras Sabe por que eu fui essa fã aí? Falei assim com o Marcelo, ó Ah, maluco, você pagou Vem, foi R$1.000, eu ganhei R$3.500 no YouTube Eu já coloquei esses vídeos lá Escape, escape Já ganhei R$100 lá Só por causa dessa fã aí R$10.000 salcando, acabou Já ferrou com tudo Vamos lá, vamos lá E qualquer coisa eu tiro isso aí, sorte isso aí A ponteira Não corro não, mano Pô, foda pra caralho, né A tensão não é essa mesmo? Fazer um baixa que tem que ser um barulho gostoso, né Vum, vum, vum Tá a hora, tá a hora Ah, gostei dos estouros Tira a mão e tem que ser um barulho Pera aí, o que quer dizer que essas motos aí tem que ser barulho? Como assim? Não tem que ser barulho, não tem que ser barulho nenhum A gente quer falar que ela só quer ser carenada Tem que ser foguetão, né É Tá bom que ajuda o pessoal a ver, né Tem barulho? Aqui Olha ele O povo tem lá, tem bebê, tem refeitores, tem temas de festividade, tem cabineirinho de alguém, lá é uma chave, tem um quarto só pra ela, é um quarto, tá na conexão, um quarto, M Zum, é um quarto de vendas do sábado, também das plantas, era um quarto, era lugar prefeito, não, nem tem cabine? Não,ảmais! Não, não nem havia passado, que tem um quarto, uma bicicleta, que era uma bicicleta, um quarto de válida, do seu quarto, né? caso, esse dia cерpe a volta se dedicando a cacabel, te dar a viu uma primeira vez na casa pode rir? Tudo de bom, tudo de bom, viu? 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 Tudo de bom, viu?